O Super Mario está de volta. A euforia do torcedor do ferroviário era para ver o peixe em campo. E claro, a reestreia do artilheiro Jardel. Jogadores do Quixadá aqueciam. Os do Ferrão pareciam motivados pelo jogo histórico. E lá estava ele, ainda sem a melhor forma física, mas pronto para a festa coral. Festa era o que queria o torcedor. Com a estreia do Jardel, oficialmente, esperamos que o ferroviário saia com a vitória e ele faça um golzinho. Em campo, o Quixadá chega primeiro ao ataque. Jefferson impede Ronaldo de fazer o primeiro. O Ferrão dá o troco com João Neto. Cleiton tenta pelo peixe, mas de longe. E aí fica fácil para o goleiro Tony. Para mostrar que o Quixinha começava bem a partida, Juninho entra pelo meio e bate para a defesa de Jefferson. Falta para o Ferrão. Cleiton Cearense é o dono do chute que obriga a Tony a mais uma grande defesa. Peixe pela esquerda. João Neto ganha a jogada e bate à esquerda de Tony. Emoção do torcedor do Ferrão foi neste cabeceio de Wesley. Tony faz excelente defesa. Ferroviário zero, o Quixadá também zero foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, o ferroviário tenta, mas quem leva perigo é o Quixadá com Siloé. Ele entra em velocidade e toca a bola, vai na trave. De melhor atacante em campo, o Siloé do Quixadá passa a vilão. É expulso neste lance pela árbitra Eveline Almeida. E o jogo pega fogo. Jardel se prepara para entrar, saudado pela torcida. Chega o momento esperado há mais de um mês. Jardel vai para o jogo. Mas quem marca é Léo Jaime, de cabeça. Ferroviário um, Quixadá zero. E não demora para o artilheiro brilhar no jogo. A jogada é aérea, mas Jardel mata no peito e toca por cobertura no canto. O ídolo volta em grande estilo. Ferroviário dois, Quixadá zero aos trinta e nove minutos. Jardel comemora e é cercado pelos companheiros, agradece e chora emocionado. Dois a zero, o Ferrão foi o placar final. E a torcida invade o gramado da Vila Olímpica, Elzir Cabral, para comemorar. Muito bom. A ré-estreia do Jardel no ferroviário foi de arrasado. Em entrevista coletiva, Jardel agradeceu e dedicou o gol. Acho que foi o gol mais importante da minha vida, diante de um clube que me revelou para o futebol. E eu quero dedicar esse gol a toda a família do ferroviário, todos os torcedores do ferroviário. E dizer que hoje meu pai lá em cima está muito feliz. Para o astro da noite, a mão de Deus fez a bola entrar. Quando eu toquei a bola, eu pensei que ela ia ir para fora. Olhei para o governo e vou tentar cobrir. Foi intencional, mas que eu vejo a mãozinha de Deus lá, baixou ela e entrou. Viver a bola, baixou ela e entrou. Viver a bola. Viver a bola. Viver a bola. Viver a bola. O que é isso?